Salve, salve, Gardenadas! São 17h43, a gente tá chegando aqui em Seabra. Acabando de ser abordado aqui pela PRF, aqui na entrada em Seabra, 6km, 7km. Ao lado do posto Seabra, saindo pra Itaberaba, 7km, Itaberaba, Seabra e Itaberaba, né? Mais uma vez eu fiz o teste do Bafonte, nessa mesma rota, em 2010 eu fiz entrando em Botirama. E dessa vez foi aqui em Seabra. Mas tá valendo, se eu soubesse o tanto que eu bebi ontem à noite... Não, eu bebi pouco, bebi pouco. Você soubesse tanto que você bebeu todos os dias lá e dirigiu. Mas eu já falei pra ele, contamos que lá não tem nada a ver. Aqui é Seabra? Aqui é Seabra, chegamos. É grande, pra lá é grande. Porque a gente só passa aqui e acha que é pequeno. Chega bem cedo. Se a pessoa tiver... Agora a pessoa não dá. Pois é. Aí pessoal, dava pra avançar pra Ibotirama, mas eu não vou não, vou dar uma descansada. Porque de manhã eu tava com muito sono, vou aproveitar e dormir mais cedo um pouco. Caminhar um pouquinho ali e tirar as pernas. É pai, eu tô vendo fazer isso um pouco. Só um dia parado, não é bom. Mas olha essa pousada ali, né? Qual é a pousada que eu entendi? Essa aqui ó, pousada Seabra onde para os ônibus aí e tal, né? Não é a melhor não, mas... Mas será que não acha outra não? Será que a gente tá com um pouquinho mais? Essa pousada eu acho que ela é fraca. É... Essa aqui na frente. Pousada por pés, né? Descer mais um pouco aqui, vamos ver se acham outra pousada ali. É outra coisa na cidade. Também que eu vi uma lá na entrada. Eu vi uma até alguma coisa. Vou subir. Qualquer coisa eu volto. É. É, você fez? Vê se a gente experimenta outra pousada aqui em Seabra, pessoal. Que a pousada Seabra a gente já ficou lá umas três ou quatro vezes. Radar 60. É, ela dá pra ficar, mas não... Poderia ser melhor. Radar 60. Se não achar nada aqui pra cima, vamos voltar pra lá, né? Meu Deus, eu viajei. Eu não falei nem pra ganhar. Eu sei tão pregar pra amanhã. Cadê o celular dentro ali? Aqui. Faz o chequinho quando a gente chegar lá, né? É. Pra mim que eu tinha visto... Por aqui. Na entrada. Saber... Eu tô... Eu não quero... Você quer nem sentar, eu vou... Eu vou conversar. Eu vou conversar, mas... Ela tava vendo os carotos. Aqui, ó. Pode ser que... É pra ver aqui, né? Ali, 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 ó. Aí, ó. Boaço. Vai ser mais bonito, né? Pelo menos o prédio. Parece ser mais novo, né? Só que tá um pouquinho longe da cidade. Não tem nada, não, né? Mas tá mais perto da saída, hein? Comenta aí. Deixa eu descer ali. Pessoal. Como é que é? Isso aí, meu povo. Pousada Rio Prata. Vamos ver aqui. Olha aí. Que risco, de vinho, cerveja... Valeu, meu povo. É só pra ser feito. É amanhã. Amanhã cedo. É pra ser feito.